Olá pessoal, eu sou Otávio Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como personalizar a tela de fundo do Windows 10. Hoje o doutorado do TechWord vai te dar uma dica de como você está alterando, personalizando a tela de fundo do seu sistema operacional com a versão Windows 10 da Microsoft. Então, confira no TechWord. Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a já deixar sua reação desde o início, deixe sua reação, também já compartilhe o vídeo para os seus amigos, comece a seguir nosso perfil se você não segue ainda, para passar a receber nossos vídeos e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Como mudar a tela de fundo do Windows 10? Depois de iniciar seu computador, clique na opção iniciar no canto inferior esquerdo. Clique em Configurações. Na próxima tela, clique em Personalização. Então, abrirá automaticamente na opção Tela de Fundo. Caso não abra, você precisa estar clicando na opção ao lado esquerdo Tela de Fundo. Então, abrirá a tela de fundo para você estar escolhendo as opções de apresentação de slides, um álbum para sua apresentação, o tempo para mudar, ativar a onda aleatória e permitir a excepção de apresentação de slides. Além de escolher, um ajuste para a tela de fundo em 100%. Tela O que você está escolhendo? Tela de Fundo. Tela de Fundo. Tela de Fundo tem 3,4 mil e 6 mil e 6 mil e 6 mil e 7 mil e 6 mil quilos. Tela de Fundo em creditação ao lado esquerdo. Tela de Fundo. Tela de Fundo. Tela de Fundo. Tela de Fundo. Pronto, agora que você já sabe como mudar a tela de fundo do Windows 10, você já pode estar personalizando a tela do sistema operacional do seu PC, do seu computador. Essa foi mais uma edição do TechCourt, agradeço a sua presença até aqui no final do nosso vídeo, lembra você de não esquecer de deixar sua reação, seu feedback sobre o vídeo, compartilhar para os seus amigos também se atualizaram conosco e comece a seguir nosso perfil para você passar e receber nossos vídeos compartilhados nas grandes plataformas e se manter sempre atualizado sobre a tecnologia conosco. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechCourt e a tecnologia está aqui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho